Boa rapaziada, já deixa o like aí no canal certo, já deixa o like aí mano, se inscreve, vambora pra mais um Hoje é papo de noturno parceiro, coloca a fita Vambora parceiro, marcha no que é Deixa eu falar pra você, pra nós começar aqui, já tira uma fotinha minha ali Acho que em cima da moto ainda dá pra tirar, não precisa descer da moto Pera aí Com a sua vida? Com a sua vida? Com a sua vida? Com a sua vida? Vambora 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 Bate boa, minha troca Esse é o Taigão Acionamos o Taigão, hein A meia-meia Zou a pinça lá, mano Aí não teve como Vim com ela, mas eu acho que não era vim com ela, né Vambora Deixa o like aí, se inscreve no canal, mano E aí eu vou embora Vamos trobar os parceiros, hein Nossa Mano, essa moto é chave, hein Olha a anteninha dela, troca Olha a seta dela Tá Poxa, moleque Mano, essa é chave Olha isso Nossa, assim, sacadora Fica mais Nossa, assim, sacadora Nossa, mandou um gol na frente da VT Maluco, doizinho Essa eu gravei Mano, ele é doido, ele vai vindo por aqui ainda Doidinho, doidinho, mano Doidinho, doidinho Eu ia mandar um também Mano, tá molhado hoje, velho Tá muito molhado, velho Aê, a cota pegar e tacar pra lá já, viu Rapaziada, dá voz aí, tá melhor, mano? Tá tendo menos Cansadança aí Troquei o capacete Se não for isso É que o Paulo tá Tá respirando muito, mano Cansado, ó, fora e puro Ó a capa do canal, vai ser aqui, ó Pode pá Ó a capa do canal Silêncio agora Vamos na paz Já deixaram o like aí, mano? Já deram uma comentadinha? Ultimamente eu tô vendo pouco comentário aí, viu? Isso aí dá uma desanimada pra nós criadores de conteúdo, hein? Bom, quando tá lotado de comentário Vários gostei E se você tiver gostando também, né? Tô começando a entender que vocês não estão gostando das paradas aí Fica a fita Só se eu faço pra parar e fazer o dobu, mano É um likezinho, eu mereço Tô começando a entender que vocês não estão gostando do canal Ah, poxa, moleque Nossa Tem ninguém aí, Spala E os caras? Hã? E os caras? Hã? Isso que é o foda, é ficar panguando, né, velho? Vamos ficar aqui na rua de trás aqui? Tá ligado, Marcelo? Pode parar, não, né? Ah, porra, tão de gente Falei com você, parceiro? Falou É nóis, cara O que tá acontecendo aí, parceiro? O que tá acontecendo aí, mano? Vambora O que caras? 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 Os caras não vai, não, filho Vambora 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 Vambora, hoje tem Da hora, hein Aí, rapaziada Papo reto Me trombaram aqui, mano Me levaram aqui pra um lugar Eu sem querer ir Vou ter que colar, mano Aí, ó Vou ter que colar E a mulher vai ter que entender Que é trampo, né Do nada, do nada Tava andando suave na rua Chapa máxima agora Chapa máxima Me trouxeram pra cá Vambora, acompanha Vamos aí, vamos aí Ha, pôr, atrapa Manda uma porca na rua Chine, eu Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Chata máxima. Olha aí, o braizão. Esse aqui correndo as entregas, pode só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, isso que tava chovendo, tá? Acho... Oxe, eu achava que ninguém ia colar não, mano. Vamos lá. 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 ó a porra esses da bróis aqui tá em uma isca o leque a demora isso que é desses dois moleque que eu tô quase voltando embora para a casa o meu Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.